Com a palavra a promotoria. Vossa senhoria, caros jurados, senhores membros, júri, gostaria de reafirmar nessa noite tudo que passamos nos últimos três meses de julgamento. Eu gostaria de reafirmar que o réu aqui julgado é um fascínora, é um monstro que na noite de 25 de maio de 2002 adentrou aquela casa no Jardim do Novo Condomínio e assassinou toda a família a sangue frio, senhoras e senhores. Se trata aqui de uma prova já construída da Tavenia, ou seja, temos vídeos do circuito interno de câmeras daquele condomínio, nós temos ainda amostras de sêmen coletadas na boca do cachorro da família. Nós temos uma série de provas que mostram que César Augusto Amarante é um fascínora, é um homem que não consegue sequer pronunciar uma palavra. como pude aqui demonstrar. Sinto-me então aliviado, pois, eivado de um sentimento bom de ter ajudado a sociedade a tirar das ruas um criminoso como este. Muito obrigado. Doutora Tavenia, com licença, é com muito garbo, elegância e requinte que eu gostaria de fazer a defesa do meu cliente aqui, outorga condenado e determinado como culpado, livianamente, digamos, de acordo com os termos 27 do jurisprudência 26 da vara da comarca da capital, e ele é absolutamente inocente, inofensível, para isso eu vou mostrar como as provas que são dadas como certas, na verdade, são mais que tudo equivocadas. Antes, eu gostaria de fazer uma pergunta, a vossa eminência, senhorita Meritíssima. Sim. Esse óculos que a senhora está usando é novo. Como é que é? Esses óculos que a senhora usa são novos. São. São novos porque estão adornando este diamante bruto que é a vossa face, minha linda e vossa Prossiga com a sua defesa, por favor. Bom, eu percebi que havia uma certa sensualidade implícita e iminente em vossos olhos. Posso me aproximar da Meritíssima, senhorita? Sim. Obrigado. Você aceitaria esta deliciosa oferenda, este condimento chamado de bala, para que possa se refrescar este hálito lindo desta boca adentrada? Aceito, aceito uma. Olha que delícia, que bala refrescante gostosa, viu? Meritíssima. Sabe, eu não gosto muito, nunca gostei, na verdade, desse tipo de situação que nós temos aqui no tribunal, dessa formalidade toda. Por que não resolve de uma vez tudo isso de uma maneira mais amistosa? Porque, veja bem, estamos aqui com essas cabeleiras ridículas, essas roupas horrorosas. O que é o Joaquim Barbosa, por exemplo? Parece o super-homem. Vai sair voando em algum momento. Entendeu? Mas não, fica ali com aquelas coisas paramentadas, todo aquele visual. Vamos resolver de uma maneira gostosa. Serviça! A senhora gosta de ser fechar! O protesto meritíssimo, nós devemos seguir com esse julgamento e não desfocar do alvo principal, por favor. Por favor. Onde estávamos? Onde nós estávamos? Onde estávamos? Onde estávamos? Você sente que às vezes nós não aproveitamos a nossa vida, não temos o desejo e o direito de abraçar uma criança nua que corre na chuva em busca de afeto, afago e amor? Qual é o problema de se amar e ser amado na relva, recebendo as gotas do orvalho, pingando de nossas cabeleiras encharcadas de deleite e prazer? Viver a vida, amar uns aos outros, é isso que eu estou pensando, amar. Eu sinto muito isso, sabe? Vou te contar uma coisa? Eu sinto tanto isso. Eu sinto um aperto no peito, às vezes, afisgada que eu sinto. Isso é uma absurda, esse homem entrou na minha casa, matou meus pais, matou meus avós, jogou sangue no meu cachorro, me matou e foi embora. Silêncio, por favor. Tem que manter a ordem. Você ainda tem a palavra. Muito bem, muito bem. Leandro, falando em cachorro, a senhora gosta de cachorro? Alguns tipos deles. Tem coisa mais linda do que um coque, ele se pene. Eu vou te mostrar, tem um coque, ele se pene. Olha esse aqui. Você tem foto. Olha aqui. Ah, meu Deus. Ah, não. É um coque, é um coque. Oh, lindo. É muito. Solta muito pelo. Eu protesto, mentíssimo, por favor. Tem um apardamento. Isso é um absurdo. Qual que são boas raças? Isso é um absurdo. Segundo a lei no 127 do parágrafo 42, nós devemos seguir com os procedimentos e proceder à procedência desse julgamento. Cala a boca nele e dê a palavra que diz respeito. Nós também estamos conversando sobre um coque. Deixa eu ver essa foto. Ele late muito porque eu moro em apartamento. Solta pelo, solta pelo, mas eu também solto. E eu tenho um vizinho travesti que é um saco, mora no andar de cima e ele entra o meu saco muito. Mesmo objeção, mas com uma propriedade que falou dessa objeção. Ficou com uma força, uma fúria no olhar. Eu acho que você é lindo. Tem uma alma retumbante linda. Sentiu uma energia boa em você. Sim. Homem inteligente, parrudo, falastrão, bonito. Olha só que homem zarrão. Deve saber muita coisa. Deve ter um conhecimento vasto, erudito. Se apoiar aqui, caiu o cenário. Deve ter um conhecimento incrível, sensacional. É verdade. Muito bom você, viu? Você sabe que eu poderia te ensinar algumas coisas. Pô, espera, alfazema. Magnólias. Crisântulos. Algumas notas, sim. Notas cítricas, adoxicadas. Gosto de laranja? Laranja. Chupa uma laranja que é uma delícia. Esse perfume que vem aqui, que me remete aos campos orvalhados onde eu vi a infância nascer. Ai, que perfume gostoso é da senhorita? É o meu rolão. Oh, mas que maravilha. Olha que delícia o seu perfume. É um cheiro de amálgamas selvagens do campo. É uma amarela, é uma maravilha, viu? Para escutar que seu canal é gostoso. Eu não vou admitir que você faça isso. Para, 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 de novo, de novo, seu canal é gostoso. Vai, 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 vai. Seu canal é gostoso. Isso, mas tira, mais, mais tira. Vem de dentro de você, lá do outro, no outro. Escuta quem é gostoso? Senta no meu colo agora se você é gostoso. Eu não vou admitir que você faça isso. Ele matou o meu cachorro, ele jogou sêmen em mim. Isso, isso. Isso é uma atriz brilhante. Você poderia ser muito bem. Uma atriz profissional. Tu achas? Eu tenho uma prima que é produtora de elenco lá, da Band, e quer trabalhar lá. Tu blasfemas, tu blasfemas. Sim, ela conjuga na terceira pessoa, terceira, não, segunda pessoa, tu. Que maravilha, sim. Obrigada. Mas voltando, voltando à minha defesa, eu gostaria de dizer o seguinte, minha querida e excelentíssima, meritíssima, eu acho, na verdade, que todas as provas aqui apresentadas não revelam nenhum tipo de culpa deste homem inocente. Nenhuma. Completamente desprovido de culpa de julgamento da sociedade, não é? Junto. Fica aqui. Vou te falar. Eu concordo. Sim. Concordo. Vem cá, acabou. Gente, ele é inocente, cês não acham? Eu posso gerar na cara. Eu também retiro a minha... Desculpa o transtorno, tá? Ah, desculpa se a gente ofendeu, tá um dia lindo lá fora. Vamos nos amar como se não houvesse amanhã. Vamos ver meu cachorro. Vamos embora. Vamos ver meu cachorro. Vamos embora. Vamos todos. Desculpa, seu advogado. Tchau, desculpa, meu irmão, desculpa. Desculpa. Opa, desculpa. Nesse esquete, amigos, vocês acabaram de ver, foi uma demonstração pouco profissional da parte desse juiz e da juíza e dos advogados que foram ludibriados por um advogado que usou todo o seu charme para tentar ganhar, certo, a liberdade de um sociopata que não merecia essa liberdade. Ele foi errado. Por isso, meninas e meninas, lembrem-se, nunca caia no charme na laia de um advogado, certo? Esse é Bento Ribeiro. Bento Ribeiro, um rapaz talentosíssimo. Opa, olha. E um notável escritor, homem de garbo, elegância, talento, cachimir. Não, na verdade, é só uma coisa que eu pus aqui pra ver. Mas fica ótimo, é o gudão, linho, nobre, isso aqui fica bem no corpo, tem os seios bem frutados, bonitos, malhados. Eu dou uma malhada. É um rapazinho maravilhoso, né? Gosta de Red Hot Chili Peppers. Eu adoro, pô, seu advogado, isso é muito legal. Obrigado.